Fala aí galera Tô aqui tomando aquele cafezinho E fazendo uma organização aqui no estúdio Quero mostrar um pouco pra vocês Na verdade essa organização começou Porque eu resolvi Colocar uma tinta aqui em cima E terminei derrubando Essa tinta aqui em cima em tudo Tem até alguns vestígios aqui que tem que limpar Deixa eu tentar focar aí Caiu aqui no teclado, caiu lá na parede Tá dando bug aí porque a cor Acho que não tá captando legal E... Eu resolvi mudar, caiu aqui no chão Melou tudo de amarelo, foi uma bagunça E quase derrubou água aqui agora Gente, não tá focando, não sei porquê Então resolvi mudar Esses livros estavam ali Depois eu tô pensando em trocar esse negócio de livro Porque eu não gosto muito dele não Quero um instantezinho melhor de livros Mas isso é pro futuro Agora joguei esse negócio de livro pra cá Vou jogar essa mesa aqui porque vai chegar uma mesa aí Nova e eu vou fazer o review pra vocês Quando chegar eu vou mostrar pra vocês Então já vou começar a fazer essa saga de estúdio agora Hoje vai ser essa mudança aqui Como vocês viram aqui tá tudo bagunçado Joguei tudo pra cá Chegou o cavalete aqui também Depois eu vou mostrar pra vocês Tem tela também ali atrás Tá vendo? Vou tá mostrando e fazendo review Cada vídeo um review Vídeos vão ser cursos rápidos Mostrando pra vocês algumas partes aí De como a gente vai fazer isso Essa estante de livro tava ali Quem acompanha aí sabe Quem me acompanha no Instagram tá ligado Essa mesa tá aqui Eu vou mudar, jogar essa mesa pra cá Esse cantinho aqui da mesa Eu tô pensando em deixar ali naquele canto Vou ver o que eu vou fazer Talvez com essa estante de livro ainda Mas essa mesa vai encaixar aqui E o cantinho ali Aí aqui vai encaixar Por enquanto o cavalete Mas no futuro vai entrar outra mesa da Elements Entendeu? Então Epa, já falei de onde é a mesa, né? Então acompanha aí que eu vou tá mostrando Vou tá mudando aqui Já limpei porque Eu não tive cabeça pra filmar Porque eu sujei tudo de amarelo aqui Caiu a tinta Eu fui colocar um Aquele xadrez dentro de um tubo Que eu jogo água Pra dar umas burrifadas Fazer umas loucuras nas artes aí Só que terminou derramando tudo aqui Eu não tive cabeça Mas depois eu pensei Vou filmar pra galera Vou mostrar Não tô me filmando Porque tá um pouco quente aqui no Rio E eu não tô afim de vestir uma camisa, tá gente? Mas eu vou mostrar tudo pra vocês A bagunça aí E no decorrer que eu for arrumando Já dei uma limpa aqui no chão, é claro Eu vou mostrando pra vocês Valeu? Então galera Tirei aqui os lápis Tirei ali as coisas de cima Pra não cair, né? Não quebrar Principalmente o quadro Botei ali na cadeira E também pra ficar mais leve Tirei pó de carvão Essas coisas que caem Isso aqui eu acho que eu vou até deixar Pra ficar mais leve De repente arrastar Agora eu vou arrastar pra lá Coloquei aqui no chão, né? Tem esses expositores Muita gente me pergunta Vou até mostrar aqui Eles, tá vendo? São soltos A galera pensa que é junto Que é colar Você pode até comprar e colar E tem até alguns mais largos também, tá? Mas pra quem tem dúvida aí Valeu? Então vou mudar agora aqui E vou mostrando pra vocês aí Abri aqui o PC Pra ver o estado Tô com muita preguiça De limpar, gente Ó como tá a placa Chegando tá fechado aqui Opa Aqui também Acho que não tá muito sujo Por dentro não Nas grades lá Eu Geralmente deixo limpo Mas o PC tá ruim Não tô nem jogando nada não Tô precisando trocar Porque, ó É HD ainda, tá vendo? Esses HDs aqui Tem um que tá desativado E tem um que é de 1TB Que eu acho que é esse aqui E ele já tá Tá ruim, tá num defeito Quando você coloca muito arquivo Ele começa a desligar o computador E tinha um negócio Que tava batendo aqui Que eu acho que era o SATA Tava batendo aqui Tava fazendo um barulho Aí eu dei uma entortada nele pra cá E joguei ele aqui por trás Tomara que seja isso Pode ser esse fio também aqui, ó Mas aí esse fio Ele fica aqui na Eu vou dar uma esticada nele aqui também Mais uma atualizaçãozinha Então, galera Me empolguei aqui na arrumação Que eu me esqueci de mostrar Então, por enquanto tá assim, ó Carvalete ali Mesa aqui E o livro aqui Eu acho que vai ficar assim Por quê, gente? Essa parede aqui, ó Aqui é casa de andar, tá? E do outro lado a casa é baixa Então, essa parede esquenta demais de tarde Não tem condição de trabalhar desse lado Então, coisas pra deixar aqui, tudo bem Mas não posso trabalhar desse lado Então, eu joguei o livro pra aqui Pra poder esconder os fios Porque eu só tenho uma tomada ali Uma tomada aqui Ali atrás deveria ter uma tomada Mas não tem Então, é uma tomada aqui Uma ali E outra aqui Tudo nessa parede que esquenta Então, eu joguei ali O meu filtro de linha E joguei ali atrás Escondidinho Pá Puxei ali o LED Ficou aquele fundo ali com o LED E deixei o cavalete do lado de cá E a outra mesa que vai chegar Essa daqui eu vou deixar só pra computador A outra mesa eu pretendo colocar aqui encostada E aí a gente tem acesso aí a tudo E o cavalete eu posso mover, né? Tranquilo Então, gente Por enquanto tá assim Ainda falta arrumar esse lado todo aqui Essa bagunça toda Mas eu vou ter que sair Então, depois A gente vai aí Dando continuidade Valeu? Aí, galerinha Como tá ficando É dia, tá? Já é outro dia A gente teve que sair A gente foi no aniversário Por enquanto tá assim É... No futuro eu vou colocar aqui um... Como é que chama aquilo? Que coloquei janela, meu Deus Ah... Esqueci o nome Que não é cortina Agora eu esqueci o nome Vou lembrar Aí... Aqui é dia Tá com a luz apagada, né? E só o LED ali Mas ainda vai entrar outro LED Aqui Nessa parede Quando entrar a outra mesa Então vai ficar pela mesa, né? Por trás da mesa Então, a princípio tá assim Eu vou colocar ali Na janela Vou trocar Vou gerar essa cortina Ou vou colocar uma cortina maior E aqui tem um cavalete também, né? Soft box Tudo aqui organizadinho Por enquanto Esse lado, né? Agora eu vou ligar a luz, né? Opa! Aí... Com a luz acesa O LED fica mais fraco Mas ele está assim, tá? Aqui eu já vou começar a trabalhar hoje Depois continuar organizando Ainda tem aqui esse lado Pra organizar Vou desmontar esse guarda-roupa Colocar uma coisinha ali Só pra embalagem Colocar embalagem Papelão Isopor Esse negócio ali no cantinho E esse lado aqui Vai ficar mais livre Que eu não sei ainda O que é que eu vou fazer Tá bom, gente? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se ainda tiver alguma organização Que eu vou fazer hoje Eu mostro pra vocês depois aí Valeu? Espero que vocês tenham gostado E tamo junto Agora, galera É o resultado final mesmo, tá? De hoje, né? Vou voltar Vou começar a trabalhar Então ficou aqui Cavalete aqui Eu coloquei essa mesinha aqui De suporte Onde eu coloco Lápis Pincel Pózinho de carvão ali Que eu uso Lixa e tal Papel higiênico Fica aqui de suporte Pra não ficar aqui em cima da mesa Pra não esbarrar Sem querer, né? Aqui estão os papéis Alguns lápis aqui Que eu praticamente não uso Papel Papel A3 Papel A2 Fica ali ao outro lado Os lápis de cor Lápis de grafite Carvão Tá tudo aqui Beleza? Os livrinhos de arte aí Da editora Editora Olhares, tá? Tô em dívida aí De fazer o review Desses livros Aqui meu estoquinho de lápis Aqui tem verniz Tela Papel Fabriano ali O rolo Aqui tá a nossa cadeira Magna Elements Fone de ouvido Praticamente não uso muito Ali ainda tem que Procurar uma abraçadeira Onde é que tá Pra poder prender Computador Livros Coloquei isso aqui em cima Porque isso aqui é encomenda Tá coberta, né? Com o papel aí Do esboço, tá? Aí não dá pra ver direito É... Coloquei a arte aqui embaixo Porque como é encomenda, né gente? Eu tenho que protegê-la Então eu tenho que deixar lá no alto Beleza? Então aqui tá o softbox Já tá ali tudo conectado Por trás ali Eu ligo, beleza? Já tá tudo certo E aqui é um Um pranchetinha Que eu uso de suporte Um negocinho Quando eu quero fazer Alguma coisa diferente Por enquanto está assim Chegar pra longe Quarto aqui O espaço é grande Tá? Ficou tudo de um lado Vai vir a mesa A gente vai ver ainda Onde é que vai colocar Eu vou atualizar pra vocês E aqui é o lado da bagunça Ficou assim Por enquanto Depois eu vou organizar Toda essa bagunça Aqui nesse cantinho E daqui pra cá Também vou deixar livre Vou colocar coisa de embalagem Tá ali pra fazer Pense em colocar uma mesa simples Pra embalar produtos Essas coisas Valeu, gente? Então por enquanto é isso E assim que tiver mais atualização Eu trago aí pra vocês Vídeo bem simples Mas espero que vocês tenham gostado Valeu Vídeo bem simples